olá pessoal tudo bom hoje aqui venho trazer um vídeo aqui de como fazer a atualização da sua smart tv pilco para você está com problema de entrar no wi-fi da sua tv o wi-fi não aparece o problema de travamento é de aplicativos é fazendo essa atualização a sua tv deverá voltar ao normal e executar as funções básicas mais rapidamente fazendo essa atualização ea sua smart tv ainda continuar bugando é com certeza será algum problema com a sua tv então vamos lá para ver como faz a atualização embora para o vídeo essa atualização será composta por duas etapas sendo a primeira em seu computador onde você deverá baixar a atualização no site oficial da pilco e depois passar é essa atualização para a tv compondo assim o segundo passo beleza então vamos lá ver como é que faz em seu computador deveremos entrar no site oficial da filco para estar baixando e descompactando as atualizações da sua tv então você entra no seu navegador no google assim que entrar você digita atualizações tv pilco assim que abrir a página você vai entrar em drive pilco esse driver dá acesso ao site oficial da pilco onde está sendo disponibilizado a atualização atualização para sua smart tv já no site oficial da pilco você vai vir em atendimento desce em baixo e vem em drive clicando em drive será aberto uma janela para que você digite o número da sua smart tv esse número está localizado atrás da sua smart tv ou no manual ou na caixa da sua smart tv no caso meu que já está digitado eu só vou lançar ele para cima lembrando que esse número é único você vai precisar dele para estar assim baixando a atualização correta para sua smart tv colocando o número você dá um ok ao lado direito já está disponibilizado ali a atualização para sua smart tv então você clica aqui em série a para que ele possa estar baixando o arquivo em seu computador beleza galera só fazer isso eu não vou deixar baixar ali porque ele leva um tempo então já baixei antes para o vídeo não ficar muito comprido assim porque eu tiver esse computador você vem aqui em descompactar o arquivo extrair arquivo ele vai extrair essa segunda página aqui que a página que nós precisamos já com o pendrive inserido em seu pc computador esse arquivo nós vamos lançar para o pendrive e assim inserir no na sua smart tv esse arquivo é onde contém as atualizações a sua smart tv vamos em copiar vou caçar o pendrive rolando para baixo em arquivos aqui já está o meu pendrive clico com o botão direito e vou colar ele aqui para estar salvando no pendrive como vocês podem ver ele já vai começar a mandar para o meu pendrive eu não vou deixar mandar até o final para que o vídeo não fique tão comprido eu só coloquei aqui para vocês verem como fazem lembrando que esse procedimento também dá para ser feito no celular, basta ter um descompactador de arquivos no seu celular e um pendrive com um adaptador que ele possa estar encaixando diretamente no seu smartphone inicializando o segundo passo com o arquivo já instalado em seu pendrive já baixado vamos inserir ele na sua smart tv no caso a minha que é a tv pilco, é aqui atrás vou virar o pendrive aqui e está encaixado o nosso pendrive estando encaixado o nosso pendrive vamos para o passo seguinte para que a nossa atualização seja completa beleza, com o pendrive já instalado com as devidas atualizações basta vir aqui no botão power e pressionar ele por cerca de 5 segundos fazendo isso automaticamente a sua tv ao inicializar já deverá baixar as atualizações isso leva de cerca de 3 a 5 minutos para estar baixando essas atualizações já pressionei o botão power agora é só aguardar que ela automaticamente vai inicializar as atualizações como você pode ver já inicializou as atualizações agora é só aguardar que o processo seja terminado para que as nossas atualizações sejam completas e instaladas em nossa tv lembrando que ao fazer isso você deverá conectar de novo as suas redes de wi-fi e alguns aplicativos que você já tinha baixado terá que baixar novamente e colocar a senha fazendo isso com certeza a sua tv melhorará melhorará cerca de 70% a 89% dos problemas que elas viam tindo se não 100% enquanto a nossa smart tv atualiza eu vou dar um pauso no vídeo para não ficar muito comprido e já volto com vocês tudo certo a nossa tv já está se atualizando ali já acabou de instalar ali os componentes da atualização está se inicializando e assim já corrigindo vários defeitos de bugs mal conexão com o wi-fi e outros defeitos que possam ter dado devido a atualizações atrasadas beleza galera espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu tenha ajudado vocês aí se inscreva no canal e deixe seu joinha até a próxima